A Câmara Municipal do Recife aprovou o requerimento que indica a criação de um centro de referência para atendimento a pessoas com o transtorno do espectro autista. A vereadora Ana Lúcia declarou o voto a favor e ressaltou a importância da proposta. Inclusive nessa casa tramita um projeto de lei de nossa autoria. Na primeira legislatura a gente fez em parceria, em coparceria com o vereador na época Maguari. E depois na legislatura, ele não estando mais vereador, nós fizemos apenas o nosso mandato. A Índia tramita aqui nas comissões a criação desse centro com múltiplas especialidades para que todas as crianças da cidade do Recife pudessem ter em um único local todas as terapias que ela precisa. E aí ajudar famílias, mães. Vossa Excelência já disse aqui muito bem. Mas eu preciso também fazer e registrar aqui nessa tribuna que a gente precisa vencer muito os preconceitos, das falas e nos aproximarmos cada vez mais das famílias que se encontram nesse momento em busca de atendimento da rede de saúde. O fortalecimento da rede de saúde com equipe multiprofissional, mas especificamente na área de neurologia, é urgente e necessário. O laudo não é o instrumento mais importante para a inclusão. Ao contrário, o acolhimento primeiro é o instrumento mais importante. Precisa acolher essas mães, essas famílias. O laudo é um instrumento que vai dar, vamos dizer assim, direcionamento para que essas famílias possam ir em busca das terapias que irão seguir essa jornada em busca da autonomia. É possível se construir essa autonomia com todas as crianças e adolescentes e também fortalecer essa inclusão da pessoa adulta. Já existe hoje uma associação específica, vereador, para adultos autistas. O vereador Victor André Gomes também manifestou apoio ao requerimento de autoria do vereador Paulo Muniz. A proposição foi aprovada em plenário. A proposição foi aprovada em plenário.